Vontade de chorar. Ficamos duas, três horas abalados, não consegui ligar para minha família e meus amigos que moram em Beirute, mas graças a Deus ninguém foi atingido. Meu irmão trabalha a um quilômetro da explosão. Brasil e Líbano tem uma relação próxima a 140 anos, quando o primeiro navio do país árabe zarpou rumo ao ainda desconhecido Império Brasileiro. Quase 7 milhões de libaneses e descendentes vivem aqui, uma população maior que a do próprio país árabe, que hoje gira em torno de 5 milhões de pessoas. Com as explosões no porto de Beirute na última terça-feira, muitos integrantes desta comunidade se preocuparam e se solidarizaram com os libaneses que sofrem com a tragédia de perto. E achamos que era um atentado no primeiro impacto assim que a gente recebeu a notícia. Porém, depois de 5 minutos comecei a entrar em contato com meus pais, alguns familiares lá, então entendi que é uma coisa que nunca a gente viu. Nunca a gente passou uma situação igual no Líbano, esse tipo de explosão. Somente os expatriados do Líbano quase triplicam a população do país. Muitos se mobilizaram para colaborar depois da explosão que destruiu boa parte da capital. Antes mesmo da tragédia, o país já sofria com uma grave crise econômica e política que faz mais da metade da população viver na pobreza e depender em grande parte de remessas enviadas por familiares que moram fora do país. Os números exatos das consequências da explosão ainda são contabilizados. Até o momento, dezenas de pessoas continuam desaparecidas. 137 morreram e mais de 5 mil ficaram feridas.